Ei, mundaria velho! Você sabe por que eu tô contente? Porque eu tô na TV Clique, rapaz! TV Clique vai levar pro ar o programa Anjo do Jack! Muita anedota, muita prósula, muita coisa bonita! Muita gente boa passa pelo programa Anjo do Jack pela TV Clique Brasil! Assista e confira! Tamo junto, misturado!